Tentamos empurrá-los de volta, mas era como tentar agarrar uma onda com a mão. Eles vinham de todos os lados e não tinha como detê-los. Eu olhei ao redor e vi pessoas acima de mim nos andaimes. Vi pessoas acima de mim na plataforma da posse. Eles passaram dos andaimes. Avise o Capitólio que eles passaram dos andaimes. Eles estão atrás das nossas linhas. Fomos atacados e perdemos terreno muito rapidamente. Atenção, eles romperam aquela barreira policial. Eu estou assistindo, enquanto falamos, multidões de manifestantes subindo os degraus no lado oeste do Capitólio. Eu consegui me conectar com o prefeito da nossa cidade e com membros da Guarda Nacional e membros do Departamento de Defesa também. O chefe de polícia do Capitólio estava pedindo recursos adicionais junto à Guarda Nacional para ajudar no Capitólio. E o que eu não ouvi foi, sim, estamos enviando e nós estamos enviando agora. Havia preocupações em relação à presença de soldados e também sobre a ótica de como isso seria visto. E eu só pensava, pessoas atacando o Capitólio não parece uma coisa muito boa. Eu estava fotografando confrontos entre a polícia e os manifestantes e ficou muito óbvio rapidamente que a polícia do Capitólio estava recuando. E, de repente, eles estavam na janela. Ali estava a oportunidade. Então, as janelas foram quebradas. E os caras começaram a entrar. Um cara, dois caras, com bandeiras americanas e adereços do Trump. Todos eles passando pela janela. E eu fiquei pensando, bom, se eles entraram no prédio, eu preciso entrar no prédio. Porque era lá que estavam fazendo a certificação. É lá que estavam os políticos. Esse era o objetivo de tudo. E, de repente, estávamos no prédio. Eu não sabia bem onde estávamos, mas eu segui esse grupo, meio que correndo, caoticamente, pelo corredor. Isso não vai ficar assim, não, falou? É! 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 Obrigado.